MÚSICA 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 Amém. 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 lá, 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 lá Então nós, lá, 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 lá. Para ter mais um pouco de novo, você pode aumentar isso aí, como você vê? Primeiro, você tem que ter tempo de novo, lá, 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 lá. Então, assim você vai levar em uma forma de confortável e depois de você pensar que eu acho que eu acho que em uma forma mais alta, você vai levar esse tipo de confortável e aí você vai levar essa toda a variação. E todos os variações que eu vou explicar para isso, eu vou explicar todas as variações. Eu vou explicar todos os variações em minha vídeos em que eu vou explicar. Então, se você quiser ir à variações em cada variação, então veja os videos também. Mas você vê em caso, você vai entender que cada uma interests de forma a particularidade é como o tipo de uma ilha doce e forma como você vai ver que você vai entender isso E aí você vai ter muito fácil de ver Então, eu mais uma velocidade de sua evolução. Então, eu mais upgrade à cima de sua evolução. Então, ela vai muito melhor. Se alguém tem uma falta de problema, eu estou contando um vídeo em que que o grupo que é Um mundo que se após ação, aos que se após uma parte de uma parte de um período no irgendwo, se após o outro ano já irá um problema. Eu me lembro que há este grupo que tem a parte da, e se após a gente afirma, se após a gente após um período que este grupo, então, peramente, você consegue, se após o único ponto de uma parte de um momento, então, então, vamos lá, esse é o primeiro variação. Agora, o outro variação, agora indo à parte da parte de um, Então, a segunda variante é que eu vou contar, eu vou ver. Agora, se você ver. E esse variante é, se você mudar um pouco mais de novo, então, esse variante vai ser um pouco mais de novo. Como você vê? Paira, eu mejo vou. Não veja que eu, o primeiro que eu digo, eu vou. Então, eu vou. Então, eu mejo. Eu estou mejo. Eu coloco. Então, eu coloco. meidana enaria então esteja 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 nesteja então atrel 죄송합니다 nãoی pena apenas esteja ้ Preis aina o você a João está estiver question em Now dê como é que você tem? O que você tem que você tem, onde você tem que você tem, onde você tem. Como você tem? Dita, 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 Dita. Agora dê. Dita, 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 Dita. Então, para fazer um ponto deilation, eu tinha 1, 2, 1. eu um pouco diferente do jogo. Então há não confusa. Então, você tem que, você tem diferente, você comece de uma forma. uma área de uma área, uma área de uma área e uma área de uma área, e uma área de uma área de uma área de uma área, e coisas são fecundas, não se confusas, tudo mais fácil é a área de uma área de uma área de uma área. Como você diz? Como você diz? Você diz? Vida, 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 vida. Então, você também vai começar a slow-speed e depois a high-comfortable speed para levar isso. Veja. E o speed pode aumentar. Então, você pode levar a high-comfortable speed Então, vamos lá. Agora vamos para o outro variation. O que é o variation é? Agora veja. Eu já tive uma variação com essa variação. Essa variação com essa variação. Então veja. Veja. Serem eu sei lá me falando esse a qui... Veja. 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 1, 2 fol que já está no marinho. Madinapa, você está no marinho. Fol é... Agora vocês vexam... Diz, 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 diz... Diz, diz, diz... Olha só se você quiser vamos fazer isso vamos fazer isso vamos fazer isso olha como é então Então, assim você precisa de in-variation Para fazer isso Você precisa de slow speed E depois de high comfortable speed Para fazer isso Então, esse variation é muito importante E muitas vezes Gain chelios e badan chelios Então, hoje é isso Se você quiser me, se você quiser Se você quiser me, se inscreva-se E 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 se inscreva-se Obrigado.